Olá, olá a toda a gente, desejo do fundo do coração que estejam bem aí, bem, bem, façam tudo para estarem bem. E se calhar comece já assim o vídeo, não é? Que é, todos nós viemos aqui, não é? Para estarmos sempre constantemente com mal-estar, com sofrimentos, quando nós viemos aqui, para estarmos bem. Eu não sei se há muitas pessoas que me vão ouvir aí e vão dizer assim, mas efetivamente nós estamos aqui para estarmos bem, para estarmos felizes, para estarmos, ok, vai haver desafios, vai, 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 vai sempre haver desafios, vai sempre haver os chamados obstáculos, se a gente quiser ver como obstáculos, se começarmos a ver as coisas como aprendizagens grandes da nossa alma, a coisa muda, o impacto é outro, o impacto mesmo nas nossas células é outro. Então, o que eu venho aqui hoje a dizer-vos e que me assisto hoje aqui dizer-vos é que nós estamos evidentemente numa era, a chamada era de aquário, que toda a gente já deve ter ouvido falar, início de uma era de aquário. E uma era de aquário é uma era de comunicação, de expressão, de centricidade, de humanismo. É uma era em que tudo aquilo que nós fazíamos, da forma como nós fazíamos, vai deixar de existir. Não é mais possível agir consoante essa antiga maneira de se agir. E então, eu chamo aqui a atenção, e este vídeo é um bocado para isso, que é... Ai, tem ali umas coisas no chão, ok. Eu chamo aqui a atenção para isto, que é... Nós estamos a entrar numa era, numa era da partilha. Partilha. E quando eu digo partilha, não é partilha, não é... Não são coisas... Não são partilhas... Ah, sabe porquê? Porque eu vou-me juntar àquele que é para fazer o dinheiro dali, que é para fazer não sei o que... Não, não. É a partilha do coração. É eu sentir que aquela pessoa está numa determinada vibração, que está a fazer um determinado trabalho artístico, ou outro tipo de trabalho criativo, ou mesmo outro tipo de trabalho, e eu ter a vontade, coração, de me juntar, de me unir àquela pessoa, não é? E com essa pessoa podermos trabalhar formas e trocar... Eu não gosto muito da palavra serviços, mas trocarmos... trocarmos os nossos... Updates. Trocarmos os nossos... As nossas mais-valias e... E as nossas verdades. Sabem? Então, eu venho aqui hoje dizer-vos que é muito importante, muito importante, as pessoas começarem a perceber que efetivamente as coisas não se vão processar da forma antiga, mas que estamos numa forma nova de agir, de... 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 de estares, de... de me... de me... de cooperação e de me... e de me... juntar com, não é? Cooplar com ou com mediante aquilo que... mediante as nossas verdades e aquilo que nós queremos concretizar e aquilo que nós queremos, de facto, saia cá para fora, para o mundo. E então, não tenham medo. Não tenham medo. Acabou essa coisa do... do ego e do meu e do teu e eu não posso mostrar o meu. Vamos partilhar. Vamos partilhar. E vamos partilhar sendo vanguardistas. Vamos partilhar sendo... Mas atenção, vanguardistas não é porque o rótulo lá é aquela pessoa muito vanguardista. Não, é porque a nossa verdade é vanguardista. É uma verdade forex pelo que ainda está instaurado, pelo que ainda está instalado. Então, não tenham medo. Vamos ter desafios. Vamos... Os nossos medos vão ser testados e nós só temos que continuar a acreditar e estarmos no nosso propósito e na nossa verdade. É isto. Então, eu tenho que ter muito bem. Tenho que... Tenho que... ter um processo meditativo muito grande e de silêncio e de silêncio para... para de facto saber quem sou. Qual é a minha verdade? O que é que eu estou aqui a fazer? E... deixar-me de... não é? Deixar-me de... de inventar desculpas. Deixar-me de... de tentar auto-sabotar-me. Ok? Portanto, era esta a mensagem que eu queria passar. Sejam irreverentes. Sejam verdadeiros na vossa irreverência. Sejam... sejam... sejam vocês. E... e partilhem, partilhem, partilhem essas verdades. Uns com os outros ou sozinhos. Como vocês quiserem e acharem melhor. Se ainda não tiverem pessoas que achem que estejam na mesma onda. Ahm... Mas go, 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 you know? Essa é a energia que eu quero deixar aqui, tá? Não tenham medo. e tudo, 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 tudo correrá bem. Tchau, tchau. Beijo.